Na última quarta-feira, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara recebeu o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, para prestar esclarecimento sobre os atos de 7 de setembro. Para o general, as manifestações foram realizadas dentro da normalidade. Felizmente, contrariando alguns prognósticos pessimistas, os fatos do dia 7 de setembro foram muito tranquilos, conduzidos de forma democrática, de forma muito controlada, absolutamente dentro dos padrões de uma manifestação que ocorre em qualquer país democrático do mundo. O general Heleno também foi questionado sobre as manifestações atuais em frente a quartéis. Olha, esses assuntos não estão no motivo da convocação. Então, eu não vou comentar. Estou dentro de um contexto onde muitos não reconhecem o resultado eleitoral e estamos esperando aí a solução a algumas coisas que foram pleiteadas, foram normalmente ignoradas pelo TSE, pelo próprio STF. Estamos vivendo uma situação esdrúxula no Brasil, que não merece comentar agora, que não é o motivo da convocação. Fala, general Augusto Heleno, fala e fala bem. Antes de tudo, um general respeitável, que não fez nada de errado, é convocado, atenção, para a expressão, convocado para o depoimento. E ele vai explicar o que ele precisa explicar. Manifestações democráticas, decididas pelo povo, têm de ser explicadas agora, devem ser aplaudidas por democratas genuínos. Ele não tem nada a explicar. Manifestações diante dos quartéis, não é? Estamos aqui dizendo que fazem muito bem os manifestantes. Então, o Brasil se orgulha deles, o Brasil que presta. Agora, ao mesmo tempo, ministros do Supremo, que têm muita coisa a explicar, que têm muita história mal contada para revelar, esses são convidados e se recusam. A compareceram ao Senado, não vão, não querem conversa, pois eles deviam ir ao Congresso, deviam ser chamados, sob vara, como a gente dizia antes, para tratar de assuntos judiciais. Eles deveriam ser, merecem uma condução coercitiva. E não vão. Agora, o general Heleno, que não tem nada a explicar, é convocado. É o Brasil pelo avesso. É para explicar a ilegalidade do que é legal. É, a ilegalidade do legal, é isso. É inacreditável.